Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de mecânica dos fluidos de Franco Brunetti. Capítulo 2, exercício número 10. Vamos anunciar. Determinar roa P0 e P0 absoluto na configuração do desenho, sendo dados Hb 0m, HA 0,2m, roa B igual a 1.000 kg por metro cúbico, pressão atmosférica 100 kPa, gravidade 10 m por segundo ao quadrado. Bom, então analisando aí o desenho, o que a gente tem que encontrar? A gente tem que determinar quem é a densidade aqui do líquido A, precisa determinar quem é P0 nas duas escalas, aí na manométrica, na efetiva e na absoluta. Bom, o que a gente sabe, tem de informação? Aqui, está livre para a atmosfera, com isso a gente consegue encontrar quem é a pressão do lado de dentro. Por quê? Porque foi dado Hb. Quem é a pressão do lado de dentro? Como é ar, a pressão é igual em todos os pontos. Então, a pressão aqui, nesse ponto, é P0. Então, a gente pode escrever da seguinte maneira. Pressão P0 vem aqui, desce e para nesse ponto. Ou seja, desce mais um Rho de B, vezes um Hb, vezes a gravidade. E a pressão nesse ponto é exatamente igual a isso. Por quê? Porque está na mesma linha horizontal, mesmo nível. Que pressão é essa aqui fora? Como está aberta a atmosfera, isso é igual à pressão atmosfera. Bom, falando de pressão efetiva, primeiramente, pressão atmosférica é zero. Então, vamos ver aí que a pressão P0 vai ser menos Rho B, vezes Hb, vezes G. Ou seja, a pressão P0 é menos, o Rho B é 1.000. Vezes 1.000, vou colocar aqui as minagens, quilo por metro cúbico. Vezes o Hb. O Hb é dado como 0,1 metro. E a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, 10 vezes 0,1, é 1. Então, a pressão P0 vai ser mil. Em que unidade? Quilo, metro por segundo ao quadrado. Daí, Newton. Esse metro corta com cubo, fica quadrado. Newton por metro quadrado é Pascal. Então, temos aí menos 1.000 Pascal, ou P0 menos 1 quilo Pascal. Bom, já falando de pressão absoluta, quem vai ser P0 absoluto? P0 absoluto vai ser P0 mais a pressão atmosférica. Ou seja, pressão absoluta é menos 1 kPa, mais pressão atmosférica que foi dada, 100 kPa. Ou seja, pressão absoluta, P0 absoluto, vai ser 99 kPa absoluto. Aí, para determinar o Rho A, agora já sabemos aqui P0. Então, vamos analisar por esse lado aqui a pressão. Então, começa lá, P0, aí temos uma coluna do líquido A até chegar nesse ponto. E nesse ponto, a pressão é exatamente igual a de foda, que é igual a atmosférica. Então, a gente tem P0 mais Rho de A, vezes HA, vezes a gravidade. Isso daí tem que ser igual à pressão atmosférica. De forma manométrica, a pressão atmosférica é zero. Então, quem que vai ser Rho A? Passa para lá, menos P0 e divide por HA vezes a gravidade. Ou seja, Rho A vai ser menos, quem é P0? P0 é menos 1.000. Menos 1.000, aí o Pascal, tá? Dividido por HA. Quem é HA? HA é 0,2. 0,2 metros. E a gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo está no SI, fica a análise dimensional para outra coisa, mas aqui dentro tem o Newton. E vendo essas unidades aqui, se a gente abrir o Pascal, vai simplificar e vai sobrar 1 kg por metro cúbico. Calculando aí, vamos ter 1.000, aí dividido, aqui vai dar 2, né? 1.000 dividido por mais, fica 500. 500 kg por metro cúbico. Essa é a densidade do líquido humano. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado!